Fala aí meus amigos, como é que tá daí? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Bom pessoal, hoje eu trago aqui no canal uma listagem atualizada com retroescavadeira à venda. Já tem um tempinho que eu trouxe uma listagem aqui, o pessoal tem pedido muito, então hoje eu vou atualizar com boas ofertas. Entre os modelos nós vamos ter aqui o modelo da Humber, Massa Efecto e também da Case, com preas partindo aí da casa dos 45 mil. Esse modelo de retroescavadeira aqui do mais simplesinho, ele é ideal para você trabalhar em depósito de material de construção ou então você pode trabalhar também fazendo locação, faturando aí por hora de máquina trabalhada. Então se você tá correndo atrás de uma retroescavadeira, confere o vídeo até o final que pode ser, ter uma boa oferta e perde você. Nunca não. Ué. Como sempre eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, fixado o link para você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. Quando você for comprar a máquina aí fica atento, vai lá ver com o seu mecânico, ver como que tá a mecânica, embora seja ali uma mecânica bem simples, né? Geralmente é o motor PECS ou o motor Mercedes, vai ver como que tá lá. É bomba de diesel, né? É a parte de pneus também. É sempre muito bom você ficar atento a isso aí e nunca fazer pagamento antecipado. Fica atento que tá tendo muito anúncio falso. Que merda, hein? Então redobra a atenção para você não ter problema aí na hora da compra da sua máquina. É claro. E aproveita que antes do vídeo já deixa aquele like calibrado para ajudar a firma a crescer. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, eu tô contando com você aqui. Então bora finalizar a Viola e conferir as ofertas de retroescavadeira no precinho de pai para filho. Bora aí. Bora! Chegando aqui na primeira opção de retroescavadeira, a gente tem o modelo Case 580H. O ano dela é 1990, tá toda funcionando. A gente vê que ela tá um pouquinho fraca de pneus, porém tá tudo ali em bom estado. Olha a parte da mecânica dela, né? A gente vê aqui pelas fotos, ela tá faltando aqui a concha traseira. Aqui na descrição o Nusante fala que vende essa retroescavadeira Case 580H no 90, que ela tá toda funcionando. A parte traseira dela ali da concha foi retirada, porém consta também, vai tudo junto. Se a retroescavadeira te interessou, tá vendo na capital federal Brasília. E o Nusante pede nela somente 45 mil. Agora vem chegando uma retroescavadeira da Uber, modelo Arcon 660M. A gente não tem o ano dela aqui, porém a mecânica é do Mercedes-Benz 608 com caixa do 1313. A gente vê ela pintadinha aqui amarelo, falta ali o abrigo do operador, um todo pra ficar numa condição mais favorável, né? O ideal é você colocar, mas ela tá ali o conjuntinho completo também e parece que tá boa de pneus. A pintura dela tá um pouquinho fraca, né? Um veículo realmente usado pra trabalho. O ideal é você dar um banho de tinta que vai ficar numa condição melhor, né? Mas ela tá funcional, tá toda em dia. Na descrição, o Nusante fala que vende essa retroescavadeira da Uarco, modelo 660M. Mecânica ali, o motor do Mercedes 608, caixa do 1313, raiada. Se você gostou dessa retroescavadeira, tá vendo em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. E o anunciante pede nela o valor de R$ 46.500,00. Terceira oferta vem chegando com uma retroescavadeira da Mycefax, o modelo 86HD. O ano dela é 1986. Pelas fotos aqui dá pra ver que ela tá funcionando ali em perfeito estado. A pintura tá até num estado ali razoável, né? A gente vê assim que ela não tá muito derrubada, não tem ponto de ferrugem. Tá com pneus usados ali de mediano pra fraco, tá bom? Acho que o seu ideal é fazer pneu. A gente vê aqui detalhe ali do painelzinho dela, das alavancas. Parece que tá tudo funcionando. Ela tá trabalhando ali num depósito de material de construção. Aqui na descrição o anunciante fala que vende essa retroescavadeira do ano de 86. É da marca Master Effect, só um modelo 86HD. Pra quem conhece aí sabe como que é. Tá em bom estado essa maquininha aqui. Tá vendo em Florianópolis, em Santa Catarina. E o anunciante pede o valor de R$ 49.500,00. Mais uma boa opção chegando aqui na área. Agora é uma retroescavadeira da Case 580H, motor Percs. A gente vê que ela tá em bom estado ali. Tá boa de pneus também. Tá trabalhando, né? A pintura tá um pouquinho fraca ali. É um veículo pra trabalho, né? Alguma coisa você vai ter que sempre fazer. Mas tem chutinho ali na parte hidráulica. Parece que o motor tá em dia. Tudo certo também. Tá um conjuntinho completo. Concha e também a lâmina ali frontal, né? O anunciante fala na descrição que tá vendendo essa retroescavadeira da Case. Modelo 580H, motor dela é o Percs 4236. Fala que ela tá trabalhando, tá tudo funcionando ali, tudo em dia. Roda ali em depósito. Ele fala que não aceita troca e também não faz parcelamento. Somente venda. Tá vendo em Manaus, no Amazonas. E o anunciante pede o valor de R$ 52.000,00. A quinta oferta chega aqui com uma retroescavadeira Case 580H no 86. Tá ali pintadinha amarela na cor tradicional. A pintura tá um pouquinho fraca, né? Parece que ela nunca passou por um processo de restauração. Nunca foi repintada. Tá boa de pneus. Hidráulico funcionando direitinho ali. A lâmina frontal, concha traseira. Parece que tá tudo em dia ali na parte de funcionamento. O anunciante fala aqui na descrição que a retroescavadeira tá tudo em dia na parte de mecânica. Tudo funcionando. Tá boa de pneus também. Não tem nada pra fazer. Ele fala que vende e também aceita proposta e faz troca também. Olha que pode ser uma boa, né? Se você tá correndo atrás de uma máquina dessa, tá vendo em Pindamonhangaba, em São Paulo. E o anunciante pede o valor de R$ 60.000,00. Mas uma máquina em boa condição. Agora a gente tem uma Case 580H do ano de 84. A gente vê que ela tá boa de pneus também. A pintura tá um pouquinho fraca, mas tá toda funcional. A gente vê ali a lâmina, concha traseira, parte de hidráulico tá tudo em dia também. Parece que não tem nenhum vazamento, né? Tá tudo em ordem aqui com a maquininha. Tá no preço bom também. Aqui na descrição, o anunciante fala que vende essa retroescavadeira Case 580H. O ano dela é 1984. Não deixe aqui mais informações. Se você gostou, tá vendo também Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. E o anunciante pede o valor de R$ 55.000,00. A sétima oferta vem chegando aqui com uma retroescavadeira Case 580L. O ano dela é 2001. Essa aqui já é melhor de ano. Tá ali pintadinha e amarela. Parece que tá em bom estado. Tem abrigo ali do operador. Tá boa de pneus também. A gente vê ali, detalhe da concha. Parece que tá tudo ok também. Ele é na parte do hidráulico. A lâmina dianteira. É tudo certo. Tudo funcionando. Aqui na descrição, o anunciante não deixa muitas informações. Ele fala que aceita a proposta. E se for o caso, ele manda um vídeo da máquina em funcionamento também, né? Que é sempre muito importante você avaliar direitinho aí antes de fechar o negócio. Tá vendo em Montes Claros, em Minas Gerais. E o anunciante pede o valor de R$ 60.000,00. A oitava oferta vem chegando aqui com uma retroescavadeira Case 580H. A gente não tem aqui. É o ano dela. Ela tá boa de pneus. Tá com o hidráulico ali todo funcionando. A pintura aqui tá um pouquinho fraca. Tá ali pintadinha na cor amarela original. Porém, já tá com marcas ali do tempo, né? É uma ferramenta de trabalho. Ela tá funcionando. A gente vê ele trabalhando, parece que num depósito de construção. E aqui na descrição, o anunciante fala que vende essa retroescavadeira Case 580H. Ele não fala que o ano dela. Fala que ela tá em boas condições. Tá tudo em dia. Tá pronto pra trabalhar. Ele fala que pega carro na troca, beleza? Pode ser uma boa pra você. E chega lá junto com ele numa troca. Já faz uma negociação. Tá vendo em Tampuan do Oeste, em Rondônia. E o anunciante pede nela o valor de somente 65 mil. A nona oferta vem chegando aqui. Uma retroescavadeira Case 580H. O ano dela é 1990. Essa daqui já tá numa boa condição. A pintura praticamente ali sem nenhum detalhe. Possivelmente já foi reformada. Tá boa de pneus. Tem abrigo ali do operador. O hidráulico parece que tá tudo funcionando ali, né? A gente vê ali detalhe da concha frontal, traseira. Parece que tá tudo certo. Boa de mecânica, né? Detalhe ali do assento ali do operador, do painelzinho. Parece que tá tudo em dia. Aqui na descrição o anunciante fala que vende essa retroescavadeira. É uma Case 580H. Cabinadinha ali com duas alavancas. O ano dela é 1990. Ele fala que tem documentação. O anunciante ainda fala que a máquina tá toda revisada. Boa de pneus. Tá trabalhando, não tem nenhum detalhezinho ali que precisa de ser feito. Tá toda operacional. Se você gostou e quiser dar um confere, tá vindo em Mauá, em São Paulo. E o anunciante pede o valor de 70 mil reais. Fechando aqui as nossas ofertas com retroescavadeira, vem chegando aqui uma Case 580H. A gente não tem o ano dela, mas possivelmente deva ser ali da década de 90. Essa daqui tá em excelente condição. A pintura sem nenhum detalhe. Abrigo ali do operador. A gente vê ali detalhe das conchas. Parece que tá tudo em dia. Braço hidráulico, né? Tá tudo funcionando. Tá boa de pneus também. Não é nada pra fazer. Parece que tá boa de mecânica. Ali detalhezinho ali do assento do operador, do painelzinho. Tá aqui as alavancas também. O sistema ali de operação. Parece que tá tudo em dia. Aqui na descrição, o anunciante fala que tá vendendo essa retroescavadeira Case 580H. Uma 4x2, evidentemente. Fala que tá toda revisada na parte de mecânica elétrica. E totalmente operacional. Não tem nada pra fazer. Tá à venda em Santa Maria de Getibá, no estado do Espírito Santo. E o anunciante pede nela o valor de 70 mil reais. Bem, meus amigos, essas daí foram as ofertas com retroescavadeira. Se você gostou de alguma das máquinas, é só conferir aqui no primeiro comentário fixado que eu deixo o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. E agora eu vou mandar um recadinho aqui pra quem deixa o alô nos comentários. Eu vou mandar o meu alô aí pro André de Tupa Seredano, Rio Grande do Sul. Um forte abraço também vai pro Luiz Gapo, de Aracajú, em Sergipe. Um alô aí pro Amaral de Ubar, aqui em Minas Gerais. Um alô aí pro Raimundo de Balsas, no Maranhão. Um alô também vai pro José Wilke, de Mineiros, em Goiás. Fechando aqui também, vai o meu salve pro Adriano de Serra Talhado, em Pernambuco. Valeu demais, pessoal, que tá cedo dando a força no canal. Se você é novo por aqui, deixa o teu nome e a cidade que você acompanha os vídeos que eu vou sempre mandando um recadinho aqui pra frente. É o melhor do que nada. Obrigado a você que assistiu o vídeo até no finalzinho. Se inscreva, deixa um like pra ajudar o nosso trabalho. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Vou comprar aí da sua retroescavadeira que eu tô indo nessa. Tchau, obrigado e fui. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Ahmad. Tchau, dá. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto